E a primeira coisa que eu queria te perguntar aí é qual o segredo para conectar tanta gente com o tema da literatura? Poxa, olha, vou ser bem sincero com você. Quando eu comecei a produzir conteúdo de literatura, foi no meio da quarentena. E eu fiquei muito surpreso quando eu vi que as pessoas estavam respondendo bem àquele conteúdo. Porque, assim, eu pensava igual você. Eu achava que a literatura, para o brasileiro, é uma coisa que ele não dá muito valor, né? Se você sair perguntando para qualquer pessoa na rua, quantos livros você leu esse ano? Se ela falar um livro, é muita coisa, né? Então, assim, a média de leitura do brasileiro já é baixíssima. E eu tinha o sonho, desde sempre, de ser escritor, sabe? Demais. No ensino fundamental, eu passava os recreios na biblioteca. Eu lia vários livros de mistério. E, assim, quando deu a quarentena, foi aquele momento em que a maioria das pessoas pararam a vida. E eu parei de trabalhar, eu parei com a faculdade. E eu comecei a pensar, qual que é o meu sonho, sabe? E como que eu posso fazer para conseguir alcançar ele? E o meu sonho era ser escritor. E eu pensei, mas no Brasil ninguém lê. Eu preciso de um público, né? Eu acho que uma editora nunca vai me aceitar se eu não tiver um público. Então, eu pensei, vou fazer conteúdo. Mas como que eu vou atingir essas pessoas? Então, assim, meu plano inicial era começar no YouTube com vídeos longos. Só que aí foi a onda do TikTok. Bem na quarentena veio a onda do TikTok. E vou ser bem sincero, eu tinha um pouco de preconceito com o TikTok. Porque a gente abria o aplicativo, era só dancinha. Era gente falando bobagem e tal. Conteúdo fútil, né? Exato. Não tinha aquele aprofundamento, né? Em outros nichos. E aí eu pensei, tá aí. Acho que vai ser uma boa eu tentar, sabe? Eu tô aqui parado. Vamos tentar falar de livro. E aí eu pensei, como que eu vou atingir essas pessoas? Poxa, eu acho que eu vou falar normalmente, como eu falo, né? Como eu sou jovem, eu uso uma linguagem mais simples. Eu vou usar uma linguagem mais simples. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Porque hoje a sociedade é muito imediatista, né? Pessoal não consegue nem ver um vídeo cinco minutos mais. Então, eu pensei, tem que falar rápido de um livro. Tem que ser um livro interessante. E eu tenho que puxar atenção pra ela logo na primeira frase. E esse foi o meu segredo durante muito tempo. Essa é a fórmula? É a minha fórmula secreta de conseguir atrair. Eu acho que tá dando certo, hein? Sim. E no meio da quarentena, eu fiz um vídeo que foi pra um livro que chama Mentirosos. Que foi... Eu fiz o vídeo, eu postei ele de noite. Deu um dia, eu olhei. Ele tava com um milhão de visualizações. Um dia. Falando de um livro. Aí eu pensei, poxa, o que aconteceu aqui, sabe? Temos espaço, né? E sabe qual foi a minha primeira frase no livro? Foi assim, você quer chorar pra caralho lendo um livro? E foi isso. Aí o pessoal saiu pintando, foi pro Twitter, foi pro Instagram. E aí viralizou total. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Excelente. É sinal de que tem espaço, né? Sim. É só a gente querer, a gente acreditar... É achar a fórmula de comunicar com as pessoas. Exato. E... E não desacreditar do tema, eu acho, né? Sim. Não achar que é um tema nichado. Sim. Se tem... Se um vídeo como esse, né? Falando de um livro, em 24 horas, tem um milhão de views, alguma coisa tem que ser prestada atenção nisso, né? Alguma coisa aconteceu ali, né? Alguma coisa aconteceu. O pessoal tem um interesse. Exato. Eu acho que o problema era que o livro não chegava, a literatura não chega no brasileiro, sabe? Aham. Inclusive, eu acho que o TikTok ajudou muito isso. Porque agora, ano passado, a gente teve a maior bienal de todas, né? Exato. Nossa, inclusive, eu não sei se você foi. Eu fui. Jesus, que fila que era. Tava dando quatro voltas. Eu demorei duas horas e meia pra entrar no primeiro dia. Porque eu queria ver um painel que ia acontecer, sei lá, dez e meia do dia que abriu. Eu entrei, tipo, meio dia e meia. Impossível, né? Impossível. Então, assim, cresceu absolutamente. Mas que bom, né? Eu fiquei feliz de pegar aquela fila. Fiquei muito feliz. Sim. Foi a melhor fila da minha vida. Quando eu vi aquele tanto de gente, eu falei, caraca, o brasileiro se interessa por literatura. Exato. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu também. Eu também. Foi a melhor fila que eu peguei nos últimos tempos. Foi aquela da Bienal. Fiquei muito feliz de ter aquela fila. Eu vi aquela fila e pessoas jovens, né? Então, assim... Muito jovens. Muito jovens. Fiquei muito surpreso. Foi muito maravilhoso. Foi uma experiência incrível a Bienal desse ano. Estamos ansiosos aí pela Bienal 2023 já, tá? Quem tá organizando aí, por favor, já vai nos contando aí o que está por vir aí. Tiago, e como que você lida... Tem muita gente acessando você, né? Sim. E as pessoas, obviamente, feliz, infelizmente, em alguns casos, mas acho que felizmente as pessoas acessam ao nosso trabalho, as pessoas comentam, criticam, é natural, né? E eu queria saber, porque tem pessoas e pessoas, tem pessoas que não pensam como você e tá tudo certo. E que bom que existem pessoas que não pensam como a gente, que discutem o que a gente pensa também, pra gente também, eventualmente, poder repensar alguma coisa ou ter que repensar alguma coisa. Mas como é que você lida hoje com as críticas que estão fazendo o seu trabalho? A crítica do lado mais perverso, assim, eu quero dizer. Então, bem no início, né? Na quarentena, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu recebia muita crítica, sabe? E eram umas críticas que, pra mim, não faziam sentido algum. Eu falei sobre esse livro do Mentirosos, que quando eu fiz o vídeo, acho que deu uma semana, e assim, tava tudo esgotado o livro. Não tinha nenhuma livraria. E eu fiquei surpreso, saiu até a notícia. Por conta do TikTok, livro que é lançado, eu acho que ele é de 2012, ele é um livro antigo. Ele fez sucesso quando ele lançou. Só que aí, ele teve uma onda nova em 2021. Do nada, o pessoal começou a comprar. E aí, foi por conta dessa onda do TikTok, né? E aí, deu uma semana e meu livro viralizou, o livro vendeu horrores. E aí, muita gente, né? Eu acho que saiu muito do nicho. Então, muita gente veio criticar, né? E eu lembro que, eu acho que foi duas semanas depois, a editora, né? Do livro, me presenteou com os livros. Acho que me deu uns 15 livros de uma vez. E assim, eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que eu recebi livro, assim, de graça, né? Maravilhoso. E eu fazia o conteúdo do TikTok há uns seis meses. Então, assim, foi seis meses, deu só produzindo conteúdo. E a primeira vez que eu ganhei algo, foi nesse momento, né? Aí, eu ganhei 15 livros de uma vez. E aí, o pessoal veio me criticar. Eu fiz um vídeo, né? Mostrando esses 15 livros. E veio uma galera criticar, falando. Poxa, por que que você não pega esses livros e doa? Ou, sei lá, por que que a editora não deu esses livros pra pessoas que realmente precisavam, sabe? Porque você não precisa. Você já tem uma estante grande. Você nem vai ler isso tudo, sabe? Aí, tipo assim, e foi essas críticas que não faziam sentido pra mim. Realmente não faz, né? E, então, assim, no início, eu tinha um psicológico... Assim, eu não era bem preparado, né? Eu era novo nesse meio. Então, quando as pessoas começaram a vir me criticar, eu ficava realmente mal. Eu ficava triste. Eu pensava, poxa, será que eu tô fazendo algo de errado? Será que eu tô, sei lá, atingindo alguém de forma ruim, sabe? E aí, assim, foi recebendo crítica, foi recebendo crítica e eu aprendi a lidar. Então, assim, hoje, o que que eu faço? Se eu vejo que aquela crítica não tem fundamento algum, né? Aquela crítica que é só pra me atingir mesmo, pra me machucar, eu simplesmente ignoro. Perfeito. Não tem outra forma, né? Eu vejo aquilo, vejo que tem algum embasamento real naquilo. Se não tem, eu simplesmente ignoro, né? Agora, se tem, eu realmente uso aquilo pra evoluir e aprender, né? Um caso, inclusive, foi também na quarentena, que eu falei de um livro, Uma Vida Pequena. Não sei se você conhece. Sim, maravilhoso. Porque esse livro é maravilhoso. Eu não li ainda, eu acabei de comprar, na verdade, eu preciso achar um espaço, porque ele é um calhamação, né? Um calhamação, mas vale muito a pena. Mas eu tô muito afim de ler esse livro, muito, muito, muito. Ah, só pra você saber, no nosso último episódio aqui, né, foi o livro escolhido pelo lá pelo nosso entrevistado, entrevistada maravilhosa, foi o livro de 2022, e olha que ela deve ter lido pelo menos uns 150 livros em 2022. Esse livro é sensacional, ele é diferente de tudo que eu já li. E assim, só que... Eu tô muito ansioso, eu só preciso criar uma janela pra ele, porque ele é enorme. Ele é enorme, vale muito a pena. Só que o único problema, assim, né, problema entre aspas, é que ele é um livro que tem muito gatilho. Eu acho que foi, é literalmente o livro mais pesado que eu já li na minha vida. Assim, a lista de gatilhos dele é enorme. E lá no início do TikTok, eu li aquilo, e assim, eu sou apaixonado com o livro que faz a gente sofrer. Esse é meu estilo favorito. É livro que me faz... É o suspense, o mistério e também o drama, que eu amo, que faz a gente sofrer. E quando eu li Uma Vida Pequena, eu fiquei apaixonadíssimo. Aí eu fui falar nas minhas redes sociais, né? Só que assim, o TikTok você tem um minuto pra falar. E como é que eu vou falar de um livro de 900 páginas em um minuto? E assim, esse vídeo específico, eu não tava falando só dele, eu tava fazendo um top cinco livros que mais me fizeram chorar. Aí eu coloquei ele no primeiro lugar. Aí o pessoal entendeu que eu tava resumindo Uma Vida Pequena a um livro pra fazer chorar. Não deu outra. O pessoal printou, colocou no Twitter, viralizou no Twitter, falando assim, Ah, e porque o Tiago, ele é muito irresponsável, sabe? Ele tá lendo um livro e ele tá resumindo o livro a um livro de chorar, sendo que tem isso, 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 isso de gatilho. Aí eu aprendi. Porque realmente aquilo foi uma ação que eu fiz sem pensar. Eu tava emocionado com o livro, falei. Aí depois disso eu comecei a falar sobre, né, os gatilhos, a indicação, a classificação indicativa. E aí eu fui aprendendo. Então assim, essa crítica realmente fez sentido pra mim. E aí Legenda por Sônia Ruberti